E a Vigilância de Saúde abriu mais um posto de vacinação contra a febre amarela na área central da cidade. Veja na reportagem de Thais Assis. Mais de 15 mil pessoas foram vacinadas em campos contra a febre amarela. De acordo com dados da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Campos, as vacinas foram aplicadas nos bloqueios realizados em Santo Eduardo, Santa Maria, Imbé, Rio Preto, Lagoa de Cima, Tapere e Morangaba. Já na sede da Secretaria foram imunizadas as pessoas que comprovaram viagens para a área de risco de contágio da doença. De acordo com a Coordenadora de Vigilância em Saúde, Andréa Monteiro, A população campista não precisa ficar em pânico, pois não há casos suspeitos nem confirmados da doença no município. Não há necessidade da gente ir contra o Estado, muito pelo contrário. Nós temos uma parceria com o Estado, nossa equipe é extremamente efetiva, competente naquilo que faz. Não há necessidade de pânico da população e sempre buscando o modo preventivo e evitando que o pior aconteça. A partir de hoje, Campos contará com dois polos de vacinação, além da Secretaria de Saúde. Agora o serviço também será disponibilizado aqui, no Centro de Referência da Criança e do Adolescente. Por dia serão distribuídas 150 senhas, sempre a partir das 7h30 da manhã. O CTR-CA1 fica localizado na rua Barão de Miracema, próximo ao Palácio da Cultura. A vacina é destinada a pessoas entre 9 meses e 60 anos, obedecendo as indicações e contraindicações do Ministério da Saúde, que são não possuir doenças como câncer e HIV positivo, não ser alérgico à proteína do ovo e à gelatina, não fazer uso de medicamentos como corticoide, não ser gestante e não estar amamentando. Obrigado. Obrigado.